Olá, gente linda do canal Divano Fracionados. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Conceição e hoje nós vamos conversar sobre um perfume lançamento da casa Natura. Gente, é um lançamento que está todo mundo assim, no maior frisson. Eu mesmo estava tão ansiosa pela chegada deste perfume. Sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre Crisca. Delírio, gente, que delírio olfativo é esse, Dona Natura? Amei demais. É um perfume que vai ser muito usado por mim agora no calor, agora no verão. Sim, senhor, e eu vou te contar o porquê. Gente, antes de mais nada, eu vou mostrar a caixinha do perfume, que é essa caixinha aqui, tá? Essa coloração, né, Bordô? Que dizem que essa coloração aqui vai ser a coloração do verão 2021, né? O Crisca Delírio, ele tem 100ml, tá, gente? E este perfume aqui, essa coisa linda e rica, olha essa florzinha, né? Como todos os vidros da linha Crisca. Este perfume é um perfume doce, mas é um perfume doce, rigoroso, abaunilhado, quente, fechado, muito cremoso, muito gustativo, tá? Estou usando ele, estou sentindo ele, está dando água na minha boca. E ele pode ser usado o ano todo e em qualquer ocasião, principalmente ser usado agora no verão, nesse calor que está matando. Sabe por que dá para usar esse perfume doce no calor, no verão? Porque ele é um doce gourmand leve e nada enjoativo. Gente, esse perfume aqui, ele vai agradar e muito as formiguinhas de plantão e as pessoas que não gostam de perfumes doces de jeito nenhum. Porque esse doce aqui é um doce leve, é um doce elegante, não é aquele doce melado e enjoado, não. Esse doce aqui não é enjoado, gente. Como vocês sabem, eu moro num bairro de praia chamado Boa Viagem e atravessar a rua já estou na beira-mar. Estou usando muito esse perfume. Olha aqui como é que ele está, gente, tá? Já usei dois dias e ele está assim desse jeito. E ele não enjoou de jeito nenhum, não incomodou, tá? Esse perfume é muito perfeito, muito bem feito, ele é muito equilibrado, gente. Ele é um leve, porém é um leve, um leve marcante, tá? Ele é um marcante com elegância, ele é um marcante com sutileza. Ele é marcante muito delicado. Não é aquele marcante de arrastar quarteirão, ele não é marcante de deixar rastro, não. Ele não deixa rastro e ele não é marcante de arrastar quarteirão. Percebam, ele é um marcante com delicadeza, ele é um marcante com sutileza, ele é um marcante com elegância. Meus amores, a saída desse perfume é divina. Vamos borrifar, né? Para a gente falar mais a respeito dela, com mais propriedades. Ai, que delícia. Que delícia de perfume. Então, a saída do Crisca de Lírio é uma saída levemente cítrica, tá? E um tiquinho amarraguinha. Mas essa saída logo passa. Dando espaço ao doce. Gente, é um doce leve, nada enjoado, mas é um doce tão perfeito. Que só você borrifando o perfume, sentindo na pele, para saber essa sensação maravilhosa de água na boca desse doce. Ele é um doce fechado, porém leve. É um doce cremoso, é um doce amendoado, é um doce abaunilhado. Ele chega a ser quente, mas ele não incomoda. Ah, gente, é um doce muito gustativo que me dá água na boca assim. E agora sim, aparece a nota de pipoca amanteigada, levemente esfumaçada na minha pele, tá gente? E essa sensação é muito gostosa. Dessa nota de pipoca amanteigada, levemente esfumaçada, que ela vai se envolvendo nessa doçura toda. Que sim, me remete rapidamente a uma pipoca caramelizada ou caramelada, como vocês queiram falar. Mas essa notinha, ela passa rápido, tá gente? Dando espaço a esse perfume doce, esse perfume cormão, esse perfume que dá água na boca. Gente, eu tô aguando aqui, eu tô falando com vocês, minha boca está enchendo de água. Essa cremosidade, com esse abaunilhado, essa quentura licorosa, gente. Esse perfume é muito gustativo, muito gustativo, muito equilibrado, muito bem feito. E é um perfume leve, tá? Ele tem todas essas características, mas ele é leve ao mesmo tempo. E é um perfume viciante, você quer estar toda hora sentindo esse perfume. Eu já passei esse perfume, tá? Ele dura na minha pele por seis horas, mas eu reapliquei agora, junto com vocês, porque realmente era uma fragrância viciante. Isso aqui é a felicidade dentro de um vidrinho, gente, sério. Felicidade total pras formiguinhas de plantão, pras pessoas que gostam de perfume doce, mas não é um doce enjoativo. Gente, é perfeição. Esse perfume aqui é perfeição. O Crisca de Lírio é um floral frutado gourmand, com as notas de saída, limão, toranja e cardamom. Já as notas de coração, nós vamos ter flor de amêndoas, flor de laranjeira, lírio do vale, frésia e pipoca. Já as notas de fundo, nós vamos ter o sândalo, o âmbar, o cedro, a castanha, o cachimim e o vertiver. Aí vocês vão me perguntar, Conceição, te fez lembrar algum perfume que já existe no mercado? Esse Crisca de Lírio te fez lembrar algum perfume? E eu vou dizer que sim. Me lembra sutilmente e rapidamente, me dá aquela memória olfativa de dois perfumes, tá? Um é o Billion Homo Love, da Paris Lisee, e o outro é o The Late Delight, do Boticário, que é um Bud Splash. Então, me fez lembrar a junção dos dois, rapidamente, tá, gente? Mas foi uma lembrança olfativa bem rápida, tá? Que me associou ao Crisca de Lírio, mas o Crisca de Lírio não é imitação de nenhum desses dois. Só foi uma sensação olfativa que eu senti rapidamente sobre esses dois perfumes, tá, meus amores? Aí vocês vão me perguntar sobre fixação e projeção. E eu vou dizer pra vocês. Fixou na minha pele o Crisca de Lírio por seis horas e projetou por volta de cinquenta minutos a uma hora. Sim, a projeção dele é legal, tá, gente? O Crisca de Lírio realmente é um perfume muito encantador, tá? E inesquecível. Sabe por que ele é inesquecível? Porque ele é inebriante, porque ele é viciante. Gente, quanto mais você sente o cheiro, mais você quer cheirar esse perfume. Esse perfume é narcótico, gente. Sem brincadeira. Perfume muito elegante, mas elegante com delicadeza, tá? Ele é um doce leve, é um doce delicioso de ser sentido. É um doce muito gostoso e muito agradável pra ser usado no verão e no calor, sim, senhor. Esse perfume aqui, gente, é um perfume magnífico. Uma grata surpresa, tá? Dona Verônica Cato, a senhora mais uma vez está de parabéns com essa sua criação. Uma criação perfeita. A senhora criou um perfume doce para ser usado no verão. Fazendo a alegria de todos nós, das formiguinhas de plantão e das pessoas que não gostam de usar perfumes doces. Parabéns, Dona Verônica Cato, mais uma vez. Muito obrigada por essa criação. O Crisca Delírio realmente é um delírio olfativo. Só vocês usando pra vocês sentirem essa sensação maravilhosa na sua pele. Meus amores, vocês já usaram o Crisca Delírio? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Deixem seus comentários. E eu vou adorar saber, vou adorar ler cada um deles e responder com muito carinho, tá, gente? E se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, que o seu like ajuda e muito o crescimento desse canal. Eu espero ter sido merecedora do seu like e do seu compartilhamento. Sim, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, com seus amigos, parentes, vizinhos, enfim. Pra que mais pessoas conheçam esse novo lançamento da Natura, o Crisca Delírio. Que é um perfume totalmente doce, usável para o nosso verão tropical, nosso verão brasileiro. E se você é novo nesse canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Tá, lança esse sininho, meu povo, pra saber como é que eu estou aqui. Porque eu estou aqui todos os dias. Tá, gente? Obrigado, muito obrigada. Gratidão eterna por vocês assistirem esse vídeo até o final. Super beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Brasil. Conquista. Hum, Delírio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto.